Bem te vi Bem te vi Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei estradas do além Onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na incensadez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Amém? 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 Amém?